Bom pessoal, a gente já fizemos o tapete da nossa pia. Para quem quer começar pelo tapete da pia, eu vou estar deixando aí no card o link do nosso primeiro videoaula. E para nós dar início ao nosso tapete do vaso, vamos usar duas flores iguais a essa. Também vou estar deixando aí no link abaixo do nosso vídeo o link da flor para vocês. Vamos estar usando agulha 3,5, tesoura e agulha de tapeceiro. Eu vou começar com o fio cru. E para fazer o nosso degradê, eu vou usar verde abacate e verde bandeira. Mas isso fica do gosto de vocês. Se vocês querem fazer laranjado, vocês escolham um degradê que combina. E se você quer fazer vermelho, vocês escolham uma cor que combina, tá bom? Pode ser rosa e vermelho, fica legal também. É do gosto de vocês. Mas eu vou usar essas duas coisas. Então, para dar início aqui, a gente vai amarrar bem aqui no pezinho aqui, ó. Viramos para trás aqui, bem no pezinho aqui. Para quem já fez o tapete da pia sabe que eu não gosto de trabalhar tudo em um ponto só. Então, amarrar aqui no pezinho para dividir esses pontos na rosa. Faço 3 correntinhas, que vai servir como ponto alto. No meio da minha 5 aqui, eu vou fazer um ponto alto. No meio da 7, eu faço um ponto alto. Faço uma, duas correntinhas. Eu volto aqui na minha 7 correntinhas aqui. No meio dela, eu vou fazer mais um ponto alto. Eu venho aqui no meio da 5 e também vou fazer um ponto alto. Fiz um ponto alto, eu venho aqui bem no pezinho aqui, do nosso início aqui e já faço um ponto alto. Ficando assim com um leque de 6 pontos altos separados por duas correntinhas. Faço uma correntinha. Agora, eu prendendo essa correntinha verde, eu vou vir aqui no meu primeiro, o segundo, o terceiro ponto alto aqui da nossa flor. Eu faço aqui um ponto alto. Eu tenho aqui o primeiro ponto alto do meu segundo bloquinho aqui da flor. Eu vou fazer aqui dois pontos altos. Eu faço uma correntinha. Eu venho aqui no meio das 7 correntinhas e vou prender com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, eu faço uma correntinha. Laço o meu fio e vou voltar aqui, ó, no terceiro. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro aqui. Já prendendo o meu fiozinho verde pra esconder ele, eu já faço um ponto alto. Volto aqui no primeiro dos 3 aqui, ó. E vou fazer dois pontos altos. Eu fiz dois pontos altos, faço uma correntinha. Eu volto aqui, ó, bem no pezinho. E vou prender com um ponto alto. Sempre por trás da folhinha, tá bom? Dobro ela pra frente aqui, ó. Faço sempre por trás. Eu separo aqui as 5 aqui e já faço aqui um ponto alto. Separando as 7 correntinhas, eu já faço aqui um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E volto a fazer um ponto alto aqui. Eu volto dentro aqui das 5 correntinhas e faço um ponto alto. Venho aqui no cantinho aqui e faço aqui também um ponto alto. Faço uma correntinha. Novamente aqui, tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Já faço um ponto alto aqui. Na minha primeira correntinha, no meu primeiro ponto alto de base aqui, eu vou fazer dois. Dois pontos altos. Uma correntinha. Eu venho aqui, vou dobrar ele pra cá. Vou abrir aqui bem no meizinho aqui nas 7, nas 7 correntinhas da folhinha. E vou prender com ponto, com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, eu faço uma correntinha. Eu venho aqui, conto uma, duas, três, três pontos de base. E faço aqui um ponto alto. Prendi com ponto alto, eu volto aqui, ó, no primeiro, no próximo bloquinho. E faço dois pontos altos. Uma correntinha. Eu venho no primeiro pezinho aqui. E vou fazer um ponto alto. No meio das 5 correntinhas, faço um ponto alto. No meio das 7 correntinhas, também faço um ponto alto. Duas correntinhas. Volto no mesmo espacinho aqui, vou fazer um ponto alto. Venho aqui, no meio das 5. Faço um ponto alto. Venho bem no pezinho aqui do início aqui. No finalzinho, né? Faço um ponto alto. Então, assim, ó. Eu vou fazer toda a minha rosa. Vou rodear ela pra formar um quadradinho, ok? Fazendo um leque. Na segunda folhinha, sempre um leque na primeira, né? Na segunda, a gente faz um ponto alto no meio, né? Pra poder formar o quadradinho. Depois, fazemos os 3 pontos altos, né? Temos aqui 3 pontos altos antes do ponto baixo. E no bico de cá, repetimos o leque. Note que tá aqui o primeiro leque. Os 3 pontos altos. O ponto baixo. Os 3 pontos altos. E o leque. Então, vocês façam assim por toda a rosa. E aqui vai dar um ponto baixo, né? E aqui vai dar um leque, um ponto baixo. E o nosso leque já tá pronto. E vocês me esperam aqui. Bom, eu tô aqui com a minha rosinha, onde eu já fiz toda a lateral dos primeiros leques. Que estão por baixo aqui, né? Agora, eu vou finalizar com vocês. Eu faço aqui uma correntinha. Conto 1, 2, 3. O terceiro ponto da correntinha aqui, eu vou... Fechar com um ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui com um ponto baixíssimo. Até o meio do nosso leque. No meio do nosso leque, eu faço um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas. E aqui dentro, aqui, eu vou fazer mais três pontos altos. Fiz três pontos altos. Volto aqui dentro aqui. E vou novamente fazer mais três pontos altos. Faço uma correntinha. Aqui no meio dessa correntinha aqui, eu vou fazer aqui dentro um bloquinho com três pontos altos. Eu venho aqui nesse bloquinho aqui, eu vou fazer com um ponto alto. Vou vir no ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Venho aqui nesse espacinho. E faço um ponto alto. Eu vou ficar com um bloquinho aqui, bem dividido. Onde faço um na primeira correntinha, um no ponto de base aqui no ponto baixo e um na próxima correntinha. Faço uma correntinha, pulo para o próximo espacinho e vou fazer um ponto alto. Dois pontos altos. E três pontos altos. Ficando com um bloquinho de três pontos altos. Separo com uma correntinha. Venho dentro do leque e vou trabalhar dentro do leque. Um leque de seis pontos altos separado por duas correntinhas. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Vamos ficar com um total de seis pontos altos. Faço uma correntinha e volto a fazer o bloquinho aqui de três pontos altos. Uma correntinha. Aqui, né? Já que estou no meio do meu trabalho aqui no bico, né? Eu venho aqui na correntinha e vou fazer um ponto alto. Naquele ponto baixo eu vou fazer um ponto alto. E no meio da correntinha também um ponto alto. Ficando com um bloquinho de três aqui. Faço uma correntinha e volto aqui e vou fazer o bloquinho de três pontos altos. Faço uma correntinha. E novamente dentro do leque eu vou repetir o leque de seis pontos altos separado por duas correntinhas. Fiz três, separei com duas correntinhas e fiz mais três. Bom, ficando assim o nosso trabalho. Eu vou fazer até aqui e volto com vocês. Toda a minha carreira, né? A minha segunda carreira aqui de cru. Né? Finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Já arrematei o nosso fio. Agora eu já dei uma adiantada também na minha segunda folha. Porque eu vou... Na minha segunda flor. Onde vamos precisar das duas, ok? Já andei aqui, fechei aqui. Como você já seguiu aí o passo a passo aí. Eu não necessito a fazer os dois. Tá bom? Só chegando aqui você faz um ponto baixíssimo. E sobe com um ponto baixíssimo até no meio do leque. Sobe uma, duas, três. Agora nós vamos fazer a emenda das nossas flor. E aqui eu faço uma correntinha. Eu vou pegar aqui. Fiz um ponto baixo aqui na minha flor. Volta aqui dentro da flor que estou trabalhando. Na verdade você faça uma correntinha. E volta aqui dentro. E faça três pontos altos. Agora nós não fazemos correntinha. Daqui pra frente. Olha. Faça apenas um ponto alto aqui na flor. Volta na flor que você está trabalhando. E prende com três pontos altos. Já fazendo aqui três pontos altos. Tá bom? Volta aqui, ó. E fazemos aqui um ponto baixo. Laça seu fio. Volta aqui no espacinho da flor. E prende com um ponto alto. Agora aqui é bom prestar atenção. Porque aqui você tem que prender um ponto alto em cima do ponto baixo. Volta na correntinha no próximo espacinho. E prende com um ponto alto. Tá bom? E voltamos aqui na flor de novo. Na flor que já está pronta. E prendemos com um ponto baixo. Voltamos aqui no nosso espacinho aqui. Fazendo pontos altos. São três pontos altos. E voltamos aqui. E vamos prender aqui com um ponto baixo. Prendeu com um ponto baixo. Agora vocês vão ir aqui dentro do leque da flor. Que se você está trabalhando. E faça aqui. É três pontos altos. Fez os três pontos altos. Faço uma correntinha. Volta aqui dentro do leque da outra flor. Que já está pronta. Fazendo um ponto baixo. Faço uma correntinha. E aqui você já volta a trabalhar na flor. Dentro do leque da flor que você está trabalhando. Você faça três pontos altos. E assim ficou a nossa emenda. Tá vendo? Que aqui formou um lequinho. Pregado no outro lequinho. Entendeu? Agora fazemos uma correntinha. Voltamos aqui dentro aqui. Fazendo a mesma coisa que estávamos fazendo nessa flor. Que é fazendo broquinhos de pontos altos. Aqui eu fiz um ponto alto. Dentro do meu ponto baixo. Eu faço um ponto alto. Volto aqui dentro da correntinha. Faço um ponto alto. Venho aqui, ó. Faço uma correntinha. E volto aqui dentro aqui. Vou voltar a fazer os meus pontos altos. São três pontos de base. Tá bom? Faço uma correntinha. Já pulo lá pra dentro do meu lequinho. Onde vou fazer um lequinho de seis pontos altos. Separado aí por duas correntinhas. Que dá três pontos de cada lado. Uma correntinha. Volto a fazer broquinhos. E assim, pessoal. A gente vai fazer toda a nossa carreira. Da nossa florzinha. Tá bom? Fazendo uma correntinha. E três pontos de base. Chegando aqui, pessoal. Vocês façam um ponto alto. Na correntinha. E um ponto alto no ponto baixo. E depois aqui dentro da correntinha. Você volta a repetir o seu ponto alto. Tá bom? Então, aqui. Só esse detalhinho aí pra vocês seguirem. Vocês sigam fazendo. E eu volto aqui com vocês. Pra nós subir pra próxima carreira. Bem, eu cheguei aqui, ó. No final da nossa carreira. Eu faço uma correntinha. Conto um, dois, três. No terceiro ponto de base aqui. Eu faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas, né. Venho aqui, ó. E faço pontos altos sobre cada ponto de base. Tá bom? E aqui, a gente, nesse espacinho aqui. Onde temos uma correntinha do leque, né. A gente faz um ponto alto. E no meio aqui, a gente trabalha aqui. Um ponto alto. E na correntinha, fazemos também um ponto alto. Note que bem no meio, a gente sempre preenche com um ponto alto. Que é pra não ficar espaço, tá bom? Que é pra não ficar espaço. E você segue fazendo pontos altos pra cada ponto de base. Até chegar no final. Até chegar lá no nosso lequinho aqui. Aonde volto com vocês, tá bom? Na correntinha, vocês colocam ponto alto. Vai preenchendo tudo com pontos altos. Até chegar aqui no lequinho, que eu já volto com vocês. E aqui, aonde vamos dar o início aos aumentos, né. Então, aqui já no primeiro ponto alto do leque, eu vou colocar um aumento. Coloquei um aumento aqui. Nesses dois aqui, eu coloco um ponto alto. Vou pular aqui, esses dois correntinhas, já passo aqui pra outro espacinho aqui e já faço aqui um aumento. Vou fazer no próximo um ponto alto. E aqui, eu faço mais um aumento. Onde eu vou ficar com um total de três aumentos. Nessa viradinha, ok? E aqui, dentro da correntinha aqui, já faço um ponto alto em cima do bloquinho aqui de três pontos altos. Eu já começo a trabalhar pontos altos em cima de cada ponto de base. E nas correntinhas, voltamos a trabalhar um ponto alto para cada correntinha de separação. Olha, na correntinha de separação, a gente coloca um ponto alto. E chegamos aqui no finalzinho, onde vamos fazer a outra viradinha. Como agora, a virada é pra voltar na lateral mais larga, e aqui é a lateral mais curta, né? Então, temos a lateral mais larga. Quando a gente faz pra cá, a gente trabalha apenas um ponto, um aumento aqui com dois pontos altos. Aqui, como estamos virando, então, nós vamos fazer ao contrário, né? A gente trabalha aqui no início da nossa virada um aumento. Aqui, a gente trabalha apenas um ponto alto. E aqui, nesse ponto alto, a gente trabalha novamente um aumento. Que vai ficar igual a esse lateral. E aqui, a gente tem um aumento, um ponto alto, um aumento. Então, como estamos voltando, a gente tem um aumento, um ponto alto, um aumento. Aqui, nós pulamos as duas correntinhas. Já para o próximo. Aqui, fazemos um ponto alto. Dois pontos altos. E no finalzinho aqui, nós fazemos um aumento. E voltamos aqui, fazendo pontos altos. Para cada ponto de base, nas correntinhas de separação, que temos uma correntinha, a gente vai jogar um ponto alto nelas. Olha, tem uma correntinha, a gente coloca somente um ponto alto. E em cima, para cada ponto de base, vamos trabalhar um ponto alto. Até chegar lá na próxima viradinha, onde eu vou voltar com vocês. Como esse daqui é o tapete do pé do vaso, então, lá vai mudar a forma de trabalhar. Eu volto com vocês lá. Bom, estamos aqui, ó. Chegamos aqui na próxima viradinha. Mas eu vou explicar para vocês aqui. Aqui, ó. Bem na emenda, ok? Na correntinha do leque, a gente colocou um ponto alto. No meio da emenda, a gente colocou um ponto alto. E na próxima correntinha do próximo leque da outra rosa, A gente colocou um ponto alto, ou seja, um ponto para cada ponto de base. Só ressaltando aqui para vocês não terem erro. Sempre na emenda aqui, ó. É um ponto alto que eu coloco, tá bom? Então, vamos voltar aqui na nossa viradinha. Aqui, a gente não vai fazer aumentos. Aqui, a gente segue fazendo ponto apenas pontos altos para cada ponto de base. Chegando dentro do lequinho, a gente coloca um leque. De dois. A gente vai colocar um lequinho apenas de dois pontos altos, ok? Nós não vamos colocar três pontos altos. Vamos colocar apenas dois pontos altos. E voltamos a trabalhar aqui, ó. Pontos altos para cada ponto de base. Ou seja, a gente não teve aumentos nos pontos. Pronto, a gente teve um aumento de dois pontos altos dentro do leque. Porque a gente teve que formar um lequinho de dois pontos altos. Separado por duas correntinhas e dois pontos altos. Ou seja, a próxima vez que voltamos aqui, a gente vai trabalhar novamente dessa forma. E seguimos aqui, fazendo pontos altos para cada ponto de base. Nas correntinhas, ressaltando aí, coloca sempre um ponto alto, né? Que nós deixamos apenas uma correntinha de separação. Então, temos que preencher ela aí, já que o nosso tapete é todo fechado, não é vazado. A gente trabalha aí com um ponto alto nela. Bom, eu cheguei aqui na minha viradinha, né? Onde não vamos ter aumentos. A gente apenas fazemos aqui pontos altos, até chegar no meio do nosso leque, né? Onde vamos ter um lequinho, ou seja, um aumento mais de lequinho. Aqui vamos fazer um ponto alto, dois pontos altos, duas correntinhas. E voltamos aqui, trabalhamos. Um ponto alto, e dois pontos altos. E voltamos aqui na lateral, trabalhando pontos altos para cada ponto de base. Ficando assim. Trabalho até na emenda e já volto com vocês. No nosso trabalho aqui, eu cheguei aqui, fiz um ponto alto aqui em cima da correntinha, onde é o meu último ponto. Aí eu vou vir aqui nas minhas correntinhas, vou contar uma, duas, três, e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui. Fechei com um ponto baixíssimo, eu subo uma, duas, três. E novamente, agora, pessoal, eu não vou seguir com vocês até lá. Vou dar só um início aqui, que vocês já sabem que um ponto alto para cada ponto de base, né? Significa que você tem que colocar um ponto alto para cada ponto de base aqui de baixo, cada ponto alto na carreira de baixo. Ok? Chegando aqui, bem no pezinho aqui do nosso aumento, eu volto com vocês. Eu cheguei aqui, ó, no meu último ponto alto, que eu vou trabalhar sozinho, eu cheguei no meu aumento. Então, no primeiro aumento aqui, a gente vai colocar um aumento aqui. Trabalho aqui no próximo ponto de base, eu coloco um aumento. No próximo aqui, eu coloco... Não, gente, aqui, desculpa, eu coloco um aumento somente no primeiro. No segundo, não. Também não. Aqui também é apenas um ponto de base. E aqui eu cheguei no próximo aumento. Então, no primeiro ponto do aumento, eu coloco um aumento. Então, eu fiquei com o meu segundo aumento. Fiquei com o meu segundo aumento, eu trabalho aqui no próximo aqui, um ponto alto. Trabalho no próximo também, um ponto alto. E no próximo também, trabalho um ponto alto. E chegou aqui, eu vou pular para o próximo lado aqui, eu vou... Eu sempre coloco o aumento, pessoal, sempre nas laterais. Então, aqui no primeiro ponto de base, eu coloquei um aumento. E no último ponto de base aqui, eu coloquei um aumento. Ou seja, os aumentos é sempre pular de fora dos nossos aumentos. Aqui na parte dos nossos aumentos, ok? Então, aqui é trabalhado dessa forma aqui no primeiro ponto alto. Já do outro, na virada, muda a forma de trabalhar apenas. E aqui, a gente segue fazendo aqui pontos altos para cada ponto de base. Então, eu cheguei aqui, ó, no meu primeiro aumento. Como vocês sabem, sempre na parte de lado de fora, a gente sempre trabalha com aumento. Então, no primeiro ponto de base aqui, eu trabalho um aumento para não ficar diferente aí o detalhe do nosso trabalho. E aqui, eu volto a trabalhar pontos altos. Já trabalhei um aumento, agora eu volto a trabalhar pontos altos até chegar no outro aumento. Onde eu cheguei com o meu aumento aqui, né? Eu não trabalho no primeiro, agora como eu estou voltando, eu trabalho sempre no segundo. Esse ponto alto do meio. Nós temos três pontos, é, três. Nós temos três aumentos. Ou seja, os dois a gente trabalha nos por fora. E esse aqui, ele sempre muda. Quando viemos de cá, ele trabalha no primeiro aumento. Como nós voltamos de cá, ele trabalha no segundo aumento. Ok? Ou seja, então aqui eu coloco um aumento. E volto a trabalhar pontos altos sobre cada ponto de base. Estou aqui no primeiro ponto alto do aumento. Eu não trabalho nele. Como fica sempre do lado de fora, então o aumento vai no outro. E assim eu fiz o meu último aumento. E sigo fazendo pontos altos aqui, ó. Sem nenhum detalhe, apenas com pontos altos em cada ponto de base da carreira de base. A gente trabalha apenas pontos altos até chegar aqui, ó. Na viradinha que eu volto com vocês. Cheguei aqui no meio do nosso leque. Eu vou fazer aqui um lequinho de dois pontos altos, separado por duas correntinhas e mais dois pontos altos. Ou seja, um lequinho de quatro pontos altos. Fiz os quatro pontos altos, separado por duas correntinhas. Volto aqui, volto a fazer pontos altos para cada ponto de base. Até chegar lá na nossa próxima viradinha. Estamos aqui na minha próxima viradinha. Vou fazer dois pontos altos, né. O lequinho de quatro pontos altos, separado por duas correntinhas, ó. Fiz duas, dois pontos altos, duas correntinhas. Fiquei com quatro pontos altos, separado por duas correntinhas. E aqui eu volto a trabalhar aqui pontos altos sobre cada ponto de base. Até chegar aqui. Bem, final da nossa carreira, eu vou contar uma, duas, três. Eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo, né. Fechei com ponto baixíssimo. Eu deixo um pedaço de fio para ficar melhor e para o nosso trabalho não desmanchar, né. Terminei aqui a minha carreira, né. Todas em pontos altos. Depois que virou aqui, eu fiz todos os pontos altos e fechei com ponto baixíssimo aqui. Dei duas correntinhas e arrematei o nosso fio, deixando um bom pedaço aí para esconder, ok. Agora, eu não vou trabalhar pela frente do trabalho. Eu prefiro trabalhar aqui, pela trás do meu barbante aqui. Vou amarrar ele aqui. E aqui mesmo, eu vou fazer aqui no total de 25 correntinhas. Começo isso, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco. Fiz num total de 25 correntinhas. Eu quero ele um pouquinho maior, tá bom? Então, eu fiz com vinte e cinco. E agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Eu vou pular uma, duas, três pontos de base. Tenho o quarto. No quinto, eu vou fazer aqui um ponto alto. Eu vou ficar com um total de vinte e quatro pontos altos. Já que eu pulei cinco correntinhas aqui, entendeu? Tenho quatro. Cinco. Eu vou fazer pontos altos dentro da correntinha. Até chegar aqui que eu volto com vocês. Bom, gente, uma correção aí que eu errei, né? Mas aqui é vinte e cinco. Eu esqueci de contar as correntinhas, tá bom? Eu pulei aqui cinco, mas é vinte e cinco pontos altos. Desculpa aí. Uma correção aí. Então, aqui dentro, eu cheguei aqui no finalzinho. Dentro da correntinha aqui do meu leque, eu trabalho um ponto alto. E vou trabalhar pontos altos em relevo por toda a carreira de base. Até chegar lá nos meus aumentos. Chegando nos meus aumentos, lá vocês me aguardam que eu volto com vocês. Eu cheguei aqui, ó, no meu primeiro aumento, né? Onde temos dois pontos altos fechados em um ponto de base só. Eu venho aqui no primeiro ponto de base do aumento, eu vou colocar um aumento. No próximo, eu coloco apenas um ponto alto. No próximo, apenas um ponto alto. No próximo, também um ponto alto. E no próximo, também um ponto alto. Então, eu cheguei aqui no meu segundo aumento. No meu segundo aumento, também trabalho um aumento no primeiro ponto de base do aumento. E no próximo, eu trabalho apenas pontos altos. No próximo, apenas pontos altos. Ponto alto. Ponto alto. Então, eu cheguei no meu terceiro aumento. No primeiro ponto de base do aumento, eu coloco apenas um ponto alto. Como eu quero o meu aumento sempre pra fora, eu coloco no último ponto de base do aumento. E ficando assim o meu trabalho. Então, aqui, eu vou seguir fazendo pontos altos pra cada ponto de base. Até chegar aqui no meu próximo aumento, que eu vou voltar com vocês. Cheguei aqui no meu primeiro aumento. Então, no primeiro ponto de base, eu coloco um aumento. No próximo ponto de base do aumento, eu coloco apenas um ponto alto. E vou trabalhando pontos altos pra cada ponto de base até chegar no outro aumento. Aqui é da mesma forma. Como estamos trabalhando de carreira de ida e volta, não vai afetar em nada. Sempre que voltamos trabalhando aqui no nosso espaço menor, a gente vai trabalhar da mesma forma que trabalhamos antes. Então, aqui, como eu estou voltando, no primeiro ponto de base, eu trabalho apenas um aumento. Apenas um ponto alto, desculpa. E no segundo ponto de base, minha câmera perdeu o foco. E no segundo ponto de base, a gente trabalha um aumento. E agora, trabalhamos pontos de base para cada ponto de base até chegar no outro. E aqui, eu cheguei no outro aumento. E aqui, eu cheguei no outro aumento. No primeiro ponto de base, eu trabalho apenas um ponto alto. E no segundo, eu trabalho um aumento. Assim, o meu aumento ficou trabalhado pra fora. E agora, eu sigo fazendo aqui pontos altos para cada ponto de base. Até chegar aqui, onde vamos fazer uma correntinha pra poder continuar aqui o nosso trabalho. Bem, aqui, usando um fio verde abacate, eu vou amarrar aqui também. Vamos fazer da mesma forma. Só que agora, a gente vai precisar apenas das correntinhas pra continuar trabalhando aí o nosso tapete. Então, eu vou amarrar aqui. Eu vou fazer aqui, num total de 26 correntinhas. Mas, vou trabalhar apenas 25 pontos altos em cima das correntinhas. Vou fazer as minhas aqui, já volto com vocês. Fiz as minhas 26 correntinhas. Mas, como eu vou apertar esse pontinho, ele vai dar uma apertada. Então, eu vou trabalhar mais uma. Porque a hora que eu fizer isso aqui, eu vou perder duas correntinhas. Ok? Então, eu volto a trabalhar aqui com vocês. Aqui, eu tô no meu último ponto alto de base. Eu volto a trabalhar aqui. Eu venho aqui. Faço dentro da correntinha. Eu faço um ponto alto. E agora, pra não ter erro, a gente vai trabalhar contando os pontos pra não ter erro. E precisamos ficar com 25 pontos altos. Ok? Então, aqui eu tenho um. Dois. Três. Quatro. Eu vou trabalhar as minhas 25 e volto com vocês. Já aproveita pra aí esconder o fio de vocês. Eu fiz os meus 25 pontos altos aqui em cima das minhas correntinhas. Aqui, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Eu vou virar o meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar do lado da frente do nosso trabalho. Aqui, no primeiro ponto de base, eu não coloco o ponto alto em relevo. Aqui, eu pego ele por trás. Eu pego o próximo por trás. Pego o próximo por trás. Olha, eu sempre vou lá e laço aqui, ó. O nosso ponto alto. Eu não pego em cima das correntinhas. Do ponto em cima. Eu pego no meio dele. Abraço o corpo dele aqui. Puxo e faço um ponto alto. Assim, eu fico com o ponto alto em relevo. Bom, essa carreira é toda assim. Não se preocupe que depois a gente vai ter um acabamento aqui, aonde vai deixar o nosso trabalho mais abertinho no chão, ok? Eu vou fazer até aqui no nosso aumento e volto com vocês. Bem, eu cheguei aqui nos meus aumentos, né? Aonde eu vou ter que fazer também aumentos. E no primeiro aumento aqui já, eu já coloco um aumento. Eu fiz um ponto alto em relevo. Eu volto aqui no mesmo ponto alto que eu trabalhei o meu ponto alto em relevo. E vou repetir mais um ponto alto. Ficando assim, com dois pontos altos fechados no mesmo ponto de base. Note que eu tenho dois pontos altos fechados no mesmo ponto de base. Volto a trabalhar pontos altos em relevo em cada ponto de base. Cheguei aqui no meu... Deixa eu desmanchar aqui pra fazer com vocês. Tá aqui o meu aumento, né? Temos que prestar atenção pra poder não perder eles. Tá aqui o meu aumento. Eu vou voltar aqui no primeiro ponto de base do primeiro aumento. E trabalho um ponto alto em relevo. Eu vou voltar aqui, vou abraçar novamente aqui o meu ponto alto em relevo. Mais embaixo um pouquinho. E vou repetir aqui o meu ponto alto em relevo no mesmo ponto de base. E volto a trabalhar aqui pontos altos em relevo. Até chegar no nosso ponto alto duplo. No nosso aumento lá. Bom, cheguei aqui, ó. No primeiro, como vocês sabem, que eu deixo sempre pra fora o nosso aumento. Então, no primeiro eu não trabalho. Eu venho no segundo. No segundo, sim, eu coloco o meu ponto alto duplo aqui com dois pontos altos. Ficando num ponto só. Ok? E volto a trabalhar até chegar na nossa próxima viradinha pontos altos para cada ponto de base. Trabalhando sempre em relevo. Eu vou chegar lá e volto com vocês. Bom, aqui estamos no primeiro aumento agora. Fizemos aqui a nossa viradinha, a primeira viradinha. Agora vamos pra segunda viradinha. A gente trabalha no primeiro ponto de base o nosso aumento. Trabalhando sempre dois pontos no mesmo espacinho de base. Volto aqui e volto a trabalhar pontos altos em relevo. Bom, aqui como nós estamos voltando, não trabalhamos aqui no primeiro. Trabalhando-se no segundo, ok? Então, aqui nós trabalhamos o nosso aumento. O segundo ponto de base do aumento. Temos o primeiro, o segundo. Nós trabalhamos no segundo. E continuamos fazendo pontos altos em relevo até no próximo aumento. Aqui nós não trabalhamos o nosso aumento no primeiro. Então, trabalhamos apenas um ponto alto. E no segundo aqui, a gente trabalha dois. Dois pontos altos aqui no mesmo espacinho de base. E assim a gente vai fazer. Agora, na lateral, pontos altos em relevo. Sobre cada ponto de base. Até chegar no final aqui da nossa carreira. Onde você já pode ir arrematar o seu fio. Bom, pessoal. Eu voltei aqui um pouco adiantado já. Mas, porém, não vai afetar em nada o trabalho de vocês. Já que a carreira que eu vou fazer agora é a mesma coisa que fizemos daqui para baixo. Diferente dessa daqui. Mas, porém, igual a essa. Então, eu dou uma adiantada. Eu vou passar para vocês o passo a passo dessa carreira. Onde eu vou trabalhar com o verde abacate. Mas, que essas carreiras vai ser feita igual. Já que aqui, trabalhamos os nossos aumentos sempre de formas corretas as que começamos aqui. Então, se você trabalhou aqui, acompanhou o passo a passo aqui, aqui não vai afetar em nada você. Já que os aumentos sempre sobem aqui no primeiro ponto. Aqui já sobe no segundo ponto, já que é a virada. Quando estamos trabalhando da parte menor, esses dois últimos aqui fecham no segundo ponto do nosso aumento. Está vendo aqui? Então, eu vou começar com vocês agora com o barbante verde abacate. Bom, com o meu barbante verde abacate, eu vou introduzir aqui. Vou trabalhar do lado virado da minha peça, do lado esquerdo, né? Onde fica avesso para mim. Eu vou introduzir o meu barbante aqui. Vou aproveitar para a gente esconder esse barbante. Então, eu vou puxar ele para cá para mim amarrar ele junto. Porém, é bom que fica bem, fica mais difícil de estar desmanchando quando for lá, vai, entendeu? Se eu amarrar ele aqui, ó, ele vai ficar mais preso. Então, aqui eu subo três correntinhas, onde aqui eu comecei com três correntinhas. Então, seria a mesma coisa, ok? Então, quem estiver fazendo a parte cru, suba três correntinhas, siga fazendo montos altos, né? Bom, como vocês já viram, aqui vocês vão seguir fazendo pontos altos sobre cada ponto de base, até chegar nos nossos aumentos, onde eu volto com você para dar uma reforçada aí só na nossa videoaula, ok? Cheguei aqui no meu primeiro aumento, aqui é onde eu vou fazer um aumento, né? Sempre, é... Nossos aumentos sempre ficam para fora, né? Para esses, sempre para fora. Então, aqui eu fiz um aumento, aqui eu faço mais... Onde eu fico com um aumento. E aqui, eu vou seguir fazendo pontos altos sobre cada ponto de base, até chegar no nosso próximo aumento. Como estamos trabalhando na lateral maior do nosso tapete, os nossos aumentos é sempre no primeiro... Os dois primeiros aumentos é sempre no primeiro ponto de base. Ou seja, esse e esse é sempre no primeiro de base, no primeiro ponto. Então, aqui eu trabalho mais um. E fiquei com um aumento no primeiro. E agora, no segundo, eu trabalho apenas um ponto alto. Olha, eu cheguei aqui no primeiro ponto do nosso aumento, onde temos um aumento embaixo. Olha, tem um primeiro, o primeiro eu não faço. Por quê? Porque agora, o nosso ponto tem que ficar para fora. Então, ele vai vir no segundo ponto de base do aumento. E seguimos fazendo pontos altos para cada ponto de base, até chegar nos nossos próximos três aumentos, na nossa próxima virada. Bom, cheguei no meu primeiro aumento aqui da minha segunda virada. Fizemos a primeira, né? Que esse aqui é o tapete do pé do vaso. Então, temos apenas duas viradas. Temos a primeira e a segunda. E aqui, no primeiro ponto de base aqui do nosso aumento, eu faço... Vou fazer o meu aumento. No segundo, eu trabalho apenas um ponto de base, um ponto alto. Sigo fazendo pontos altos até chegar no meu próximo aumento. Bom, gente, para as pessoas que já têm experiência em fazer tapetes, né? Fazer crochê, eu peço desculpa por estar ressaltando muitos aumentos aí. Mas a ideia nossa aqui é de ensinar, né? Então, para as pessoas que não têm experiência, é sempre bom a gente repetir para que eles não errem o trabalho deles, né? Então, eu peço desculpa aí por estar repetindo muito aqui para falar dos aumentos. Então, cheguei aqui no meu segundo aumento, né? Eu faço apenas um ponto alto aqui no primeiro, né? Como estamos na parte menor do nosso trabalho. Então, os aumentos vão ser os dois segundos, os dois segundos, né? Tem o primeiro que nós fizemos no primeiro ponto de base. Então, tenho mais um e um, né? Esses dois vão ser fechados no segundo ponto de base do aumento. Então, aqui eu fiz um ponto de base. Eu faço mais um para ficar com o aumento. de trabalho, pontos sobre pontos, até chegar no próximo aumento. Cheguei aqui, né? Aqui no primeiro eu faço um ponto de base. O meu aumento vai ficar para fora, né? No segundo ponto de base. Fiz o meu aumento. E vou trabalhar agora até chegar lá no finalzinho da nossa carreira com pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês para nós voltar fazendo os nossos pontos altos em relevos.